Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação da Palavra. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos de 7 a 12. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus, por causa de vós, de noite e dia. Rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nesta carta que nós ouvimos, este trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo fala aos Tessalonicenses de como ele se sente reviver, de como ele se sente vivo novamente, por conta da notícia que chega para ele, acerca da fé daquela comunidade que ele tanto amava. Veja, como é bom para nós, quando a gente recebe notícias de alguém que a gente ama e que está distante, e que manifesta para nós, através dessas notícias, coisas boas. Daquele filho que partiu, foi estudar distante, a gente vê que ele está indo bem nos estudos. Daquele amigo que viajou para longe, foi morar distante, a gente vê que a vida dele está indo bem lá. Como é bom nós nos sentirmos assim, revigorados por estas notícias boas. É assim que São Paulo se sentiu diante da notícia dos Tessalonicenses. E é assim que todos nós nos sentimos quando a gente olha para alguém que a gente ajudou de alguma maneira na fé, e a gente percebe que esta pessoa vai caminhando a passos largos na doutrina do Senhor. E a gente percebe que esta pessoa se tornou um homem, um homem de honra, um homem de fé, uma mulher de honra, uma mulher de fé, que busca a Deus, que busca o Senhor o tempo todo, que compreendeu que a nossa vida sem Deus é nada. Como é bom perceber que a semente que a gente semeou está dando frutos. Mas São Paulo também fala que deseja ardentemente encontrar aquela comunidade para que ele possa completar a fé daquelas pessoas. Veja, a nossa fé sempre precisa progredir. A nossa fé sempre precisa evoluir. Eu preciso sempre mais buscar compreender aquilo que a igreja me ensina. Eu preciso sempre mais buscar compreender aquilo que a igreja me pede para viver. Eu preciso sempre mais buscar a igreja. Compreender que fora da igreja não há salvação. Compreender que o caminho para que eu possa chegar aos céus é através da igreja. Não tem outra forma de encontrar a Deus se não pela sua igreja. E esta igreja que Jesus fala é a igreja que nos ensina a viver o amor. Esta religião que nos leva a Deus é a religião que nos ensina a viver o amor. Por isso que São Paulo ao final deste trecho que nós ouvimos vai dizer para nós O Senhor vos conceda que o amor entre vós e o amor para com todos aumente e transborde. Meu irmão, minha irmã, o amor, diferente do que muitas vezes nós ouvimos e vemos no meio cultural, Não se trata deste amor que está por aí. Não se trata deste amor que às vezes aparece numa música sertaneja, Que às vezes aparece numa música de samba, de pagode, Que às vezes aparece nas novelas. O amor é o amor verdadeiro. É o amor de Cristo por nós na cruz. É o amor que nos faz desejar que a outra pessoa alcance o céu. É diferente você desejar que a outra pessoa alcance o céu. Este é o amor verdadeiro. Este é o amor que São Paulo vê nesta comunidade. O amor entre eles e para com os outros. Veja, nós quando amamos alguém de verdade, Na verdade nós desejamos que aquela pessoa alcance o céu. Se você ama seu esposo de verdade, você deseja que ele alcance o céu. Se você ama seu filho de verdade, você deseja que ele alcance o céu. Este é o amor verdadeiro. O amor autêntico. Não se enganem. Não é o amor que você ouve nas músicas da rádio. Não é o amor que você ouve nas novelas da TV. Não é o amor que você vê nas revistas. Isto não é o amor que consta na Bíblia. O amor que consta na Bíblia é aquele que nos leva para o céu. E este amor que nos leva para o céu é o amor que nós devemos despejar na vida dos outros. Que nós devemos fazer com que transborde da nossa vida para o mundo. O mundo precisa de quem leve este amor. O mundo precisa de quem fale do céu para ele. As pessoas precisam disto porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você quer aumentar a sua fé, se você quer completar a sua fé, aquilo que ainda muito precisa ser completado, não se esqueça que o caminho é este. O amor que vem de Deus e que me leva para Deus, para o céu. Este é o amor que São Paulo fala dos tessalonicenses. Este é o amor que nós devemos viver. Não o amor que é pregado por aí, mas o amor que consta no ensinamento da igreja. O amor que consta das palavras de Jesus Cristo. O amor que transborda da cruz de Cristo. Ali é amor, ali é doação, ali é entrega. É disto que o mundo precisa. E é isto que Deus espera de cada um de nós. Que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Não é este o mandamento de Jesus para nós? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Doando a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. Se você ama alguém de verdade, se lembre disso. É necessário doar a sua vida por esta pessoa, para que ela também alcance o céu. É necessário rezar por ela. É necessário interceder por ela. É necessário pedir a Deus por ela. Para que ela alcance o céu. Para que ela conquiste grandes coisas na vida? Para que ela fique rica? Para que ela conclua um curso de faculdade? Não, para que ela alcance o céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.